Olha, centenas de famílias de Campo Grande entraram na justiça contra a Prefeitura pela cobrança indevida do IPTU. Isso porque uma lei municipal isentou essas pessoas da cobrança, mas elas continuam recebendo a conta. A Ingrid Rocha preparou uma reportagem sobre esse assunto e você confere agora. A Lei nº 5.680, de 2016, concede isenção do IPTU para pessoas que comprarem uma residência através de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, e também para quem mora em áreas de desfavelamento e loteamentos sociais. É o chamado IPTU social. Só que nos anos seguintes à entrada em vigor da lei, muitas famílias de baixa renda, que tinham direito ao benefício, continuaram a ser cobradas. É o caso do contador Júlio César Ferreira. Só três anos depois de comprar a casa, em 2019, ele descobriu que não precisava pagar o IPTU. Júlio César entrou na justiça contra a Prefeitura, ganhou, mas até hoje tem o imposto cobrado. Financiamos essa casa pelo Minha Casa Minha Vida. E aí ela passou o contato do advogado, minha esposa passou para mim e eu entrei em contato com ele. A gente conversou e falou assim, não, você tem direito realmente. Aí eu passei para a documentação para ele, ele chegou e entrou com o processo. E aí naquele primeiro ano eu obtive a isenção. E aí ele entrou com o processo também do período que eu já havia pago, porque essa lei é de 2016 para cá. E aí ele entrou com o processo e aí ele foi correndo. Só que no ano seguinte eu recebi a cobrança do IPTU. Aí eu achei estranho, né? Eu ia ficar com o meu advogado e falei, tá, mas... Eu recebi a cobrança, então eu não estava dizendo que essa isenção é válida até eu terminar o financiamento. Enquanto eu estiver pagando o financiamento eu sou isento. Eu falei, é, realmente foi uma cobrança indevida. Eles foram, inclusive, os donos morais contra a Prefeitura. E aí todo ano, vira um ano, você vai lá e a cobrança está vindo. Em relação à distribuição, eu acabei recebendo. Demorou um pouco, mas eu recebi. Assim como o Júlio César, outras centenas de pessoas estão nessa situação. O que elas temem agora é algum tipo de retaliação por parte da Prefeitura. O advogado Vinícius Piseta já ganhou muitas ações judiciais que pediam a isenção do IPTU em Campo Grande. Ele revela que mesmo com a decisão da Justiça, o IPTU social não está sendo aplicado pelo município. E até pior, há casos em que o valor do imposto foi reajustado. Existiu casos que as pessoas que entraram ganharam e no processo e na fase de execução, as pessoas que entram, a Prefeitura está enviando o fiscal, ela enviou o boleto, estamos em 2022. Esse ano, o fato gerador de 2022 já foi concretizado. Ela tem o dever de provar que o contribuinte se enquadra em determinado valor. Ela não fez isso no prazo legal, que é o momento do envio do boleto. Como ela enviou o boleto, às vezes chega o boleto lá no valor de R$ 50 mil. E essa lei trata de que o valor venal das pessoas que vão se enquadrar é o valor de R$ 83 mil. Aí chega o boleto na casa da pessoa e ela vai pagar 1% da alíquota do que está avaliado, às vezes é R$ 500. Aí depois que a pessoa entrou na Justiça, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão falando que os fiscais da Prefeitura estão indo na casa e estão fiscalizando, às vezes não entram dentro da casa e de uma hora para outra aparecem no processo e está chegando refis e intimações de processos administrativos com valor quase o dobro, às vezes até mais que o dobro. Então, da noite para o dia, a pessoa que estava pagando R$ 500 porque teve o seu direito, correu atrás do seu direito de não pagar o IPTU, ela amanhece pagando o IPTU de R$ 1.000. Então, assim, não é justo, né?